Vou fazer mais um videozinho daqui do Natural History Museum E eu vou mostrar pra vocês como é Aqui foi onde gravou o primeiro Uma Noite no Museu Tipo, a minha câmera não mostra o tanto que ela... Que aqui é grande, cara, esse museu é gigante Eu já dei volta por tudo que eu tô pelado E é muito lindo, eu vou filmar o teto Uou! E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Tchau!